Música Vou bater um papo com o líder do prefeito na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Gabriel Forneck do PT. O prefeito Raimundo Angelim mandou um recado bastante duro, chateado para os vereadores de Rio Branco. Ele disse o seguinte, olha, se os agentes de endemias, os agentes de saúde, vierem me cobrar um recurso, um pagamento, uma ajuda de custo, que é justamente para o tratamento da dengue, nesses meses em que eles trabalharam, vou mandar eles acamparem na frente da Câmara, porque foram os vereadores que não aprovaram a criação dessa conta para a utilização desse recurso. Os vereadores de situação, eles tentam explicar que esses recursos citados, 369 mil reais, citados na suplementação, foram repassados pelo governo do estado e que o dinheiro já está na conta para a contratação, para o pagamento desses agentes de endemias. E aí, obviamente, que a prefeitura já gastou o dinheiro e ia repassar para os cofres do município essa quantia. O vereador Gabriel Forneck nos fala sobre essa situação e exatamente como é que vai ser agora para resolver esse impasse. Vereador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus. Como é que se resolve esse impasse? Já que a situação afirma que o recurso tem uma destinação, a questão é meramente técnica, a criação de uma conta específica, mas os vereadores de oposição dizem, olha, espera aí, que história é essa? Dinheiro na época dessa. Isso é dinheiro para a campanha. Vamos usar esse dinheiro. Obviamente que eles, como fiscais também da oposição, têm que ficar realmente com o pé atrás em tudo. Mas cabe essa preocupação e essa, digamos, enfim, toda essa precaução da oposição, vereador? Olha, Alain, eu creio que não há essa necessidade de preocupação, porque o processo todo já foi bem explicado para os vereadores. Como das outras vezes que a oposição, por ser hoje maioria na Câmara Municipal, sempre quando há questionamentos nós tentamos explicar, eu levo as informações, levo os secretários para poder dar as explicações. Esse recurso é um recurso que está desde o final do ano passado. O SUS passou para o governo do estado e o governo do estado passou para a prefeitura, para ajudar no combate à DENC, o auge da epidemia que nós tivemos no Brasil todo. E graças a Deus o Rio Branco hoje está abaixo da meta que foi colocada pelo Ministério da Saúde. Então ele ia ajudar a pagar 68 agentes que foram contratados pelos próximos dois anos, ia ajudar a pagar quatro meses, é uma forma de ajudar a prefeitura. Eles já foram pagos esses quatro meses? Eles já foram pagos o dinheiro da prefeitura. Esse recurso é só para repor o recurso que a prefeitura já utilizou. Certo. A prefeitura tem como comprovar esse pagamento. Tem como comprovar isso tudo direitinho. E além disso, o recurso também foi usado para dar uma gratificação de R$ 200, para que cada agente de DENC que conseguisse atingir a meta de redução para 20% da infestação de DENC na sua regional, ele ia ter uma gratificação. E foi pago também essa gratificação para os agentes de DENC. Só que, quando vem recurso do governo federal para a prefeitura, nós já temos uma conta específica. Quando tem recurso do governo estadual para o município, também existe uma conta específica. Mas essa é uma nova forma de recurso que está chegando. Governo federal manda para o estadual e o estadual passa para o município. Então foi preciso ver com o Tribunal de Contas de que forma ia ser feito esse procedimento, tudo oficializado. O Tribunal de Contas mandou o documento dizendo de que forma seria. E aí a Câmara agora precisava apenas aprovar para poder regularizar essa situação desse recurso para a prefeitura poder estar utilizando. Lembrando que essa é a primeira parcela que vai vir para a prefeitura, até o final da gestão do prefeito Angelim. E o próximo prefeito agora vai ter uma linha de crédito que poderá estar recebendo mais recursos para investir na saúde, na compra de medicamentos, melhoria dos nossos postos de saúde, na saúde da família. Então, assim, é o primeiro passo que está sendo dado para as gestões futuras. O senhor, obviamente, que a base teve que retirar o projeto de pauta. Foi essa a saída para que ele não fosse rejeitado, para que não houvesse uma votação contrária. Eu tive que tomar decisão, depois que a oposição se colocou que iria votar contra, infelizmente. Quem sofre com isso não é o prefeito Angelim, não é o vereador Gabriel Fornec. É a população que deixa de receber recursos para investimento na área da saúde. Então nós retiramos e conversamos com os vereadores da oposição. Eles pediram mais um tempo, até semana que vem. Querem analisar o projeto. Querem analisar. É um direito também da oposição. Tem que analisar, obviamente. Então a gente está caminhando para a CCJ, com o vereador Raimundo Vaz, que nós desconfiemos que o vereador Raimundo Vaz, como presidente da CCJ, vai fazer os caminhos corretos. E a comissão de saúde, com o vereador Alisson, estende. Esperamos que semana que vem seja votada e a gente possa receber logo esse recurso, definitivamente, que a prefeitura está gastando dentro da saúde. É um recurso que já existia. A gente percebe que, desde que a oposição virou maioria na Câmara, os embates estão mais ferrenhos. Está difícil de aprovar a matéria do prefeito na Câmara, vereador? Olha, Alain, às vezes a gente tem alguns probleminhas. Infelizmente, pois está em um ano eleitoral, às vezes a politicagem se prevalece, e que não era para prevalecer. Então nós quase tivemos um problema para aprovar o projeto de ampliação do plano diretor para que fosse dado a ordem de serviço da cidade do povo. Nós tivemos vereadores novamente sumindo na hora da sessão e só votaram depois, que foi votado o projeto e a gente tinha mais duas pautas de votação. Então, são coisas que a gente fica triste porque acaba prejudicando a população, não é o prefeito Angelinho. Se a gente deixa de aprovar a ampliação do plano diretor, o governador Tião Viana ia perder recursos para começar a construção de 3 mil casas. Então ia ser 3 mil famílias que seriam prejudicadas. Não era o governador Tião Viana, não era o prefeito Angelinho. Mas graças a Deus, dentro da oposição também tem vereadores que têm um bom senso e ficaram para a votação e a gente conseguiu aprovar esse projeto. Então, a gente vem tendo algumas vezes dificuldade, mas no diálogo a gente tem tentado convencê-los de mostrar que os projetos são para o benefício da população de Rio Branco. Ontem eu conversei aqui com o superintendente da RB Trans, Ricardo Torres, e ele me falava desta nova lei aprovada, lei de sua autoria, projeto de sua autoria, que prevê a utilização da carteira do passo escolar com o mesmo poder do desconto de 50% da carteira do estudante. Algumas questões se levantaram, vai acabar com a carteira de estudante, ela vai valer para os estudantes também de outros municípios? Não, vale só para o estudante de Rio Branco, mas também não acaba com a carteira do estudante. Foi um, digamos assim, o senhor acha que, no final das contas, acaba também sendo uma maneira de se privilegiar ou se incentivar o estudante a ter a sua carteira de passe também, enfim, a buscar os seus direitos? Como é que o senhor vê isso tudo? Então, na verdade, esse processo começou já tem mais de um ano. Eu fui procurado por vários estudantes, questionando que hoje se supõe que tem de 10 a 12 mil estudantes que tiram a carteira de estudante. E a grande maioria dos estudantes hoje no município de Rio Branco não tem acesso à meia entrada. Por vários motivos. Uns porque dizem que não tem dinheiro, outros porque... Mas a casa de estudante é 10 reais para tirar, não é? Pois é. Outros porque não confiam no movimento, outros porque não querem tirar mesmo, por ato de rebeldia. E nós temos que respeitar todos os posicionamentos. Eu confio no movimento estudantil. Eu acredito que o movimento estudantil é forte e ele tem muitas pautas para trabalhar. E é necessário o movimento estudantil. Grandes líderes políticos desse país nasceram no movimento estudantil. E aí, existe uma medida provisória de 2001 a 2208, que ela já colocava que, além da carteirinha de estudante, o passo de estudantil também serve como identificação estudantil. Isso já foi questionado no Supremo. O Supremo já deu grande causa para a medida provisória para o governo federal. E nós apenas colocamos agora como lei municipal. Depois de apresentado, vieram pessoas que questionaram, nós recebemos, seguramos o projeto por mais de três meses. Fizemos todo um debate com as pessoas que se identificam, que são representantes do movimento estudantil. A maior entidade estudantil aqui não questionou, pelo contrário, recebia até uma ligação dizendo que não havia nenhum problema nesse projeto. Mas para respaldar o projeto, nós passamos nas escolas. Então, nós pegamos 10 mil assinaturas de várias escolas. São essas aqui? São essas aqui, tem o nome das escolas. Rapaz, é um bocado. Então, foram 10 mil assinaturas nas escolas, explicando o projeto, a importância do projeto. E sempre dizendo para as pessoas, nós não queremos enfraquecer o movimento estudantil. Quem puder tirar a carteirinha de estudante, continue tirando, porque é uma das formas, é uma das formas de financiar o movimento estudantil. Porque a gente também tem que tirar esse discurso que a carteirinha é a única coisa que pode financiar o movimento estudantil. Pelo contrário, hoje existem as leis de incentivo à cultura, esporte municipal e federal. Sem dúvida. As fundações de bancos, como a do BASA, Banco do Brasil, Bradesco, elas financiam projetos sociais também para as entidades, para pessoas físicas. Então, por que o movimento estudantil não pode também estar pleiteando esses recursos? Ano passado, no BASA, eu tinha 300 mil reais para a área de esporte e votou todo o recurso porque ninguém foi atrás. Então, nós temos que incentivar também os presidentes de Grêmio, os DCS, as entidades a estar pensando em criação de projetos para trabalhar, criar convênios com as prefeituras, com o governo do Estado. Então, é um projeto que vem para saltar de 10 para quase 60 mil estudantes que vão ter acesso agora à meia entrada. E nós temos certeza que vai fortalecer a economia porque vão ser mais gente consumindo no cinema, dentro das boates, dos shows, porque não é só a bilhetagem. O consumo também é o que garante os grandes eventos. Então, a gente está tranquilo com relação a esse projeto, tem recebido muitos apoios. Foi aprovado, inclusive. Um ou outro ataque... Já está valendo, né? Já está valendo. Inclusive, a gente pode entrar no Facebook. Já tivemos mais de mil compartilhamentos da imagem falando sobre o projeto de lei. Então, já está em todas as rodas da sociedade e as pessoas estão felizes, os pais e os estudantes que estão recebendo esse benefício. Mas eu volto a dizer, quem puder tirar a carteira de estudante, continue tirando a carteira de estudante. Nós temos um rapaz aqui na TV, eu vou me furtar de citar o nome dele, mas ele ficou de olho nesse projeto, disse assim, rapaz, vou tirar minha carteira de passo. Ele está me ajudando, não, mas vou usar como carteira para ter desconto. Como é que se fiscaliza um mau elemento desse, que quer usar indevidamente a carteira? Bom, primeiro que ele não vai conseguir. Porque o sistema do sindicato é muito seguro. Você só consegue tirar a carteira de passo estudantil depois de uma lista que a Secretaria Estadual e Municipal repassa. E quando o aluno desiste de estudar, automaticamente o cartão dele é cancelado. Então, quando ele for tentar recarregar o cartão, o cartão é retido. Então, existe uma maior segurança com relação ao cartão do sindicato. Então, a gente está tranquilo sobre essa questão também. E tem que se criar mais instrumentos de segurança para evitar as fraudes. Sempre tem um gaiato querendo fraudar, né? Isso aí, como você me colocou, em qualquer sistema, acaba sendo uma vez ou outra tendo uma fraude. Então, cada vez mais vai melhorando o sistema. A gente confia no sistema do sindicato, confiamos também no sistema das entidades estudantis que emitem a carteirinha. O que tem a dizer é que vai democratizar cada vez mais a meia entrada para os estudantes. Gente, nosso tempo está estourado. Eu tinha que ir até outros assuntos para tratar com o Gabriel, mas estourou o nosso tempo. Gabriel, obrigado pela tua vinda. Obrigado aqui pela sua participação. Eu que te agradeço, Alô, pelo espaço. E também dizer para a população que o prefeito Raimundo Angelim, a prefeitura de Branco, tem muito trabalho ainda a prestar até o final do ano. E a Câmara Municipal vai estar acompanhando todos os investimentos, fiscalizando de forma séria, para que o recurso possa ser aplicado da melhor forma possível. Obrigado, Gabriel. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti